DJ Rio do Marlé Já começou a cavar e vai rolar O desmantelho e as nósolinhas Tão lançando no Parilão do Roqueiro Dopeia Glacial e bebida não vai voltar Com elAYHU Ronda Barra Só pra começar Já começou a cavar e vai rolar O desmantelho e as nóalinhas Tão lançando no Parilão do Roqueiro Dopeia Glacial e bebida não vai voltar Com elAYHU Ronda Barra Só pra começar E quando eu ligo meu som As gatas fica assim sorrow E tudo é pra descer Do parilão do Roqueiro Desce vaquerinha, desce vaquerinha, eu vou gritar, valeu boi, quando eu ver sua calcinha Desce vaquerinha, desce vaquerinha, eu vou gritar, valeu boi, valeu boi Desce vaquerinha, olha aqui, desce vaquerinha, eu vou gritar, valeu boi, quando eu ver sua calcinha Desce vaquerinha, desce vaquerinha, eu vou gritar, valeu boi, valeu boi A zona do pisamento assim, ó Vai Devagarzinho Salva, Ximão Corro Delta, corro Delta Corro Delta Começou a cavalgada e vai rolar Te manter e as notas estão dançando Para todo raqueiro Porque é racial e bebida não vai voltar Com isso é João da Barra Só pra começar Já começou o cavalgado e vai rolar Te manter e as notas estão dançando Para todo raqueiro Porque é racial e bebida não vai voltar Com isso é João da Barra Só pra começar E quando eu ligo no som Eu quero que desce o seu E tudo é pra descer Para todo raqueiro Vai Desce raqueiro, desce raqueiro Vou de pé, valeu, vou E quando eu vejo a calcinha Vou desce vaquelinha e aqui desce vaqueiro Vou gritar, valeu, vou E quando eu vejo a calcinha Desce vaquelinha e aqui desce vaquelinha Vou gritar, valeu, vou Valeu, vou Desce vaquelinha e aqui desce vaquelinha Vou gritar, valeu, vou Quando eu ver Eu quero é ver, viu Quero ver Vou mentir Vasca Fale com pisada bruta e faz Forro delto, forro delto e faz Cali com pisada bruta É, tudo junto agora É visto o novo de Vasca Amor da minha vida Não me diz assim Amor da minha vida Cê tem muita sorte Sou um preto É seu caralho bonitão Que veio lá do nosso Você falou E nosso amor não valeu a pena Agora chora arrependida Mas agora pra me ver Tem que pedir a senha Isso mesmo meu amor Pra falar comigo Tem que pedir a senha Sá que se me envolve Amor da minha vida não é dia assim Amor da minha vida você tem muita sorte Sou um preto assucarado tipo a família Bonitão, gostosão que veio lá Você falou E nosso amor não valeu a pena Agora chora arrependida Mas agora pra me ver tem que pedir a senha Tem que pedir a senha Mas agora pra me ver tem que pedir a senha Mas agora pra me ver tem que pedir a senha Mas agora pra me ver tem que pedir a senha Tem que pedir a senha Tem que pedir a senha Mas agora pra me ver tem que pedir a senha A senha é assim ó Um, dois, três Mas agora pra me ver tem que pedir a senha Mas agora pra me ver tem que pedir a senha A senha é assim ó É nosso bom É, tá Demais hein É saco nervoso Sacos nervoso Assisteram? Gostou? Venha é piseiro de balançante Sacos nervoso Aqui é bom demais Escuta nosso som Aqui é bom rodento Todo mundo vai curtir Calição em nascimento Raiz fudir Se liga no piseiro Sacos nervoso É muito bom Se liga na pancada Abra a mão É som do som Calição em nascimento Isso aqui é bom rodel Se liga no meu som Vai O saco E estouro Na batida Na pancada Todo mundo faz o show E dança envolvente Todo mundo vai curtir Calição em nascimento Vai explodir Tom capiseiro Que é bom E a galera Sacudindo Escuta nosso som Esse é o forró Que a galera Vai lançar Se liga na batida Esse vai estourar Sacos man Sacos man Ai Nossa Ele nervoso Toca nas Mala de carro A minha batida É meu piseiro E todo mundo Cansa como Esso De uma Diva Calição em nascimento Que agora Que vai tocar A roda Tá explodindo E vai estourar Batida Envolvente Que sacode É multidão A batida A o que? Abra a mala E solta o som Todo mundo Tá noção Todo mundo Vai curtindo A rocha E menino A rocha E menino Quero ver Que tem dança Quero ver Que se balança Segura o meu piseiro A galerazinha É muito bom Tomando cerveja Escutando o meu som A galera Tá curtindo Tá tomando Seu beijinho E pintura É muito bom E vem dança Curtir E vem sacode A multidão A batida É o que? Estoura nosso som Vai É demais Segura aí Mostra como é que vai Caliçou um nascimento Uma pisada Bruta Se liga na portada Vai Vai explodir Segura aí Sacode bem aqui Comecei que vinha a fazer O sol Mas não Solinho Nervoso Lembrei Solinho Nervoso A batida A batida envolvente Que sacode A multidão Bora velho Segura a pressão O nome dele é A classe O O Novinha O Véi quer dançar 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 Chama o O Véi quer balançar Segura-me Menina e na pressão Do Véi Em Bola Pegada Mais nova Aí É PZ O Novinha O Novinha Véi quer dançar O Novinha O Véi quer dançar Chama o Veio Chama o Veio Chama o Véi Que Chega-me O Véi O velho quer balançar Ô Rodel, tá aí, ó Zona do pisamento Tocar no gol das ralgas Com pisada bruta É Se for Rodel, tá horrível, meu irmão Assim Já mandei o WhatsApp, chame ela pra tomar uma Hoje vai de festinha, ligo pra porra nenhuma Pode chamar as amigas, hoje tem o que quiser Amanhecer na piscina, rodeado de gulho Vai rolar resenha, tudo nesse jeito, tudo no ensino Que vai te valer, que vai de festinha Vou ficar a lona, vou perder a linha Tô a rolar, lê lá, me mexe pra lançar Na hora de novo, é bolo na pá Na hora de novo, na hora de novo Des, des gostou, des, des gostou O nome dela é Agatha A porra dela tá na zona do pisamento É só pisando, tá assim, ó Já mandei o WhatsApp, chame ela pra tomar uma Você vai de festinha, ligo pra porra nenhuma Pode chamar as amigas, hoje tem o que quiser Amanhecer na piscina, rodeado de gulho Vai rolar resenha, tudo nesse jeito, tudo no esquema Que vai te valer, que vai de festinha Vou ficar a lona, vou perder a linha Tô a rolar, lê lá, me mexe pra lançar Na hora de novo, é bolo na pá Na hora de novo, na hora de novo Des, des, gostou, des, gostou Na hora de novo, é bolo na pá Na hora de novo, é bolo na pá Na hora de novo, na hora de novo Des, des, gostou, des, gostou Bota mais um, bota mais um aí, bota mais um Vamos lá, pegada nova aí, menino Eu só quero é ficar com você, uma noite de prazer O meu lance é ficar com você, uma noite de prazer Feminina, feminina Uou, uou, eu quero o seu amor Uou, 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 eu quero o seu calor Uou, 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 eu quero o seu calor Uou, 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 eu quero o seu amor Uou, 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 eu quero o seu calor Uou, 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 eu quero o seu calor Eu só quero é ficar com você, uma noite de prazer O meu lance é ficar com você, uma noite de prazer Feminina, feminina Uou, 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 eu quero o seu calor Uou, 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 eu quero o seu calor Uou, 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 eu quero o seu calor Eu quero o seu calor Uou, uou, eu quero o seu calor Vou rolar o vento ao vivo pra você Falando de amor, essa aqui é a nossa Chega, amor, me machucou Agora pede pra voltar dizendo te amo, moço Chega, amor, me machucou Agora pede pra voltar dizendo te amo, moço Mas acontece o mundo da amor das ossas Onde vai dar pra cima, o outro vai dar pra baixo Mas acontece o mundo da amor das ossas Onde vai dar pra cima, o outro vai dar pra baixo O mundo girou, 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 girou E acabou, moço O mundo girou, 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 girou E acabou, moço Falando de amor Seu amor, me machucou Agora pede pra voltar dizendo Seu amor, me machucou Agora pede pra voltar dizendo Seu amor, mas acontece Um anda muda as horas Um dia pode dar por cima E o outro pode dar por baixo Um anda muda as horas Um dia pode dar por cima E o outro pode dar por baixo Um do girô, 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 girô E acabou, rumbô Mundo girô, girô, girô E acabou, rumbô Mundo girô, 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 girô E acabou, rumbô Mundo girô, 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 girô E acabou, rumbô Seu amor, os corações Ao vivo Mundo girô, girô E acabou, rumbô Mundo girô E acabou, rumbô Mundo girô Mundo girô Tô querendo te usar Olha o sax aí Sax, meu rosto E aí Hoje eu na mesa andar Deixei sozinho em casa Ela mandou mensagem, vem pra cá Hoje tô a fim de tudo Tô querendo, tô querendo te usar Você tome, de ladinho, você tome, 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 tome Tô querendo te usar E de rostinho você tome, de ladinho, você tome, 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 tome Tô querendo te usar E de rostinho você tome, de ladinho, você tome, 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 tome Tô querendo te usar E de rostinho você tome, de ladinho você tome, 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 tome Tô querendo te usar Começou A zona do pisamento Porra Delta, porra Delta Assim ó Olha que eu passo o dia todo pesquisando e preparando Essa pegada que a galera tá gostando, pega o tudo direitinho Eu canto eixo na pancada, me ligando o swing Respeita minha pegada, olha que eu passo o dia todo pesquisando e preparando Essa pegada que a galera tá gostando, pega o tudo direitinho Eu canto eixo no piseiro, me ligando a pancada, olha que o... Que solta o som de Jay, que solta o som de Jay A galera tá dançando, dessa vez eu esturei E solta o som DJ, e solta o som DJ A galera tá no clima, dessa vez eu acertei E solta o som DJ, e solta o som DJ A galera tá dançando, dessa vez eu esturei E solta o som DJ, e solta o som DJ A galera tá no clima, dessa vez eu acertei Aí! Zona do pisamento Rodelta Olha que eu passo o dia todo pesquisando e preparando Essa pegada que a galera tá gostando Pego tudo direitinho, meu capricho no piseiro Se liga no suíno, começaram desmandando Olha que eu passo o dia todo pesquisando e preparando Essa pegada que a galera tá gostando Pego tudo direitinho, meu capricho na pancada Se liga no suíno, respeita minha banda E solta o play, e solta o play E a galera tá dançando, dessa vez eu estourei A galera tá no clima, dessa vez eu vou acertar E eu no suíno, vou rodar até estourar Solta o play, DJ, solta o play, DJ A galera tá gostando, dessa vez eu estourei Solta o play, DJ, solta o play, DJ A galera tá no clima, dessa vez eu estourei Adoro Bom demais, hein? Sim, é o cantor Sim, é o cantor Sim, é o cantor Sim, é o cantor É o parceiro, maulina, santana e amin de samba Segura Segura Olha, tá vivo A zona do pisamento O sábio é aquela mina, olha, tô picando com ela Mas não comenta nada, é escondido do pai dela O velho é ciumento, mas ele não tem sofrido No forró tanto tá pegando a sua ponte Quando ela mensageia, ela já visualiza o mundo Marcando a hora pra gente fazer a mão Mas tem que ser certinho, o velho não percebeu Isso tá agora no que eu vou te dizer Antagão, ele é recente e ruim, mas quando tá comigo é sarrando o escurinho Olha, já tô ficando louco, todo mundo sabe Que escondido é mais gostoso Antagão, ele é recente e ruim, mas quando tá comigo é sarrando o escurinho Olha, já tô ficando louco, todo mundo sabe Que escondido é mais gostoso Tu sabe aquela mina, olha, tô picando com ela Mas não comenta nada, é escondido do pai dela O velho é ciumento, mas ele não tem sofrido No forró tanto tá pegando a sua ponte Mandei uma mensagem, ela já visualiza o mundo Tô marcando a hora pra gente fazer a mão Mas tem que ser certinho, o velho não percebeu Escuta agora no que eu vou te dizer Antagão, ele é recente e ruim, mas quando tá comigo é sarrando o escurinho Olha, já tô ficando louco, todo mundo sabe Que escondido é mais gostoso Antagão, ele é recente e ruim, mas quando tá comigo é sarrando o escurinho Olha, já tô ficando louco, todo mundo sabe Que escondido é mais gostoso É mais gostoso Vai nascer Vai nascer Tchou, tchou Gerente do Borro Delta, tchou Chamada na pega no cimba Borro Delta avivaçou Assim ó Fala só uma semana que eu tô lendo de você Quando postar nos seus histórios eu não sinto saudade Quero por cima, certo vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha com o rosto e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Vai! Eu já te superei Certeza eu superei A alma da mesagem outra vez Que não recairei Eu já te superei Certeza eu superei A alma da mesagem outra vez Que não recairei Olha aqui eu já Eu já te superei Certeza eu superei A alma da mesagem outra vez Que não recairei Eu já te superei A alma da mesagem outra vez Que não recairei Vamos lá Segura É mais uma semana que eu tô lendo de você E aí E aí Fala Já nos seus histórios eu não sinto saudade Quero por cima, certo vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha com o rosto e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Bora na pegada sim Eu já te superei Certeza eu superei A alma da mesagem outra vez Que não recairei Eu já te superei Certeza eu superei A alma da mesagem outra vez Que não recairei Eu já te superei Certeza eu superei A alma da mesagem outra vez Que não recairei Eu já te superei Certeza eu superei A alma da mesagem outra vez Que não recairei Eu só vi A alma da mesagem outra vez